Bolsonaro fala sobre o 14º salário. Ele vai sair? Será que é verdade? Se você tem interesse e quer saber sobre o assunto do 14º salário para aposentados, para pensionistas do INSS, então fica comigo nesse vídeo, que aqui você vai ter todos os detalhes do 14º salário. E para quem não me conhece e está chegando agora aqui no canal, eu me chamo João Adolfo de Souza, eu sou especialista em crédito consignado, trabalho com aposentados e com pensionistas há mais de 16 anos e nesse canal eu trago as notícias, eu trago as informações, eu trago benefícios para vocês sempre na luta e se você quiser lutar junto comigo por mais benefícios e mais direito para você que é aposentado ou pensionista, se inscreve agora aqui no canal que aqui você vai ser muito bem-vindo e com certeza muito feliz em estar junto comigo, junto de coração nesse canal. Então vamos lá, vamos para essa notícia aí do 14º salário. Bolsonaro falou sobre o 14º salário. Vou colocar o vídeo agora aqui para vocês verem que ele fala sobre o 14º salário, mas será que era sobre o 14º do INSS? Então veja o vídeo agora que eu vou colocar aqui e depois fica comigo que eu vou dar mais detalhes aí para vocês saberem de onde começou essa ideia do 14º, como que está essa real situação aí e com certeza você vai entender tudo sobre esse assunto. Está suspenso, vamos voltar a conversar, a proposta com uma equipe que é o nome que apareceu para mim não será enviada ao parlamento. Não posso tirar de pobres para dar para pau pérrimos, não podemos fazer isso aí. Como por exemplo, a questão do abono para quem ganha até 2 salários mínimos, seria um 14º salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para o Bolsa Família ou o Renda Brasil, seja lá o que for, o nome desse novo programa. Ou o Brasil começa a produzir, começa realmente a fazer o plano que interessa a todos nós, que é o melhor programa social que existe, que é o emprego, ou nós estamos fadados ao insucesso. Então, como você acabou de olhar o vídeo, o Bolsonaro fala sobre o 14º salário, mas especificamente não é o 14º salário do INSS. E a gente vem nessa luta até para você entender de onde saiu essa ideia do 14º salário. Eu fui também um dos idealizadores do 14º salário, junto com o Dr. Sandro Lúcio, Felipe Brito, Milton Dantunes, os canais do YouTube, que se uniram nessa ideia para trazer o 14º salário para o aposentado, para o pensionista, que com certeza, quando foi adiantado o 13º salário, não dá para nem se chamar de um benefício. Quero saber se você concorda comigo, então comenta aqui, que o 13º, o adiantamento, não tem nada a dizer que é um benefício, é apenas um adiantamento de um valor que você já teria direito. Então, o benefício, sim, seria no final de ano, você ter à disposição um 14º salário, principalmente nesse momento de pandemia. E a ideia começou conosco, numa ideia legislativa que a gente colocou lá, protocolada do Dr. Sandro, e a gente colocou porque a gente sabia da necessidade, você que está assistindo esse vídeo, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, pensionista também, então todos terão esse direito do 14º salário, se a gente conseguir aprovar. E falta muito pouco, porque ele está próximo aí, de sair também como votação oficial lá no Senado, depois vai passar para a Câmara dos Deputados, e depois, na mão do nosso presidente Jair Bolsonaro, que você sabe que chega na mão dele, ele vai ter que assinar com a caneta BIC da dele. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Explicar para vocês todos os detalhes, de onde saiu essa ideia, como que já está essa ideia. Então, tem uma consulta pública, uma consulta popular, que você deve votar, e vai estar aqui na descrição desse vídeo, eu peço a sua ajuda. Duas coisas que você precisa fazer para ajudar, de verdade, para esse 14º salário poder se tornar realidade, para o dinheiro chegar aí na sua conta no final de ano, para pagar em dezembro, esse tão sonhado 14º. E o interessante do 14º, para você que está assistindo esse vídeo também, para você saber, que os valores, gente, então se ele sair como ele está, você que recebe um salário, vai receber, obviamente, um salário 14º. Recebe 2, vai ser 2, 3, vai ser 3, então quem recebe mais vai ser muito vantajoso também, ter esse direito, um 14º. Comenta aqui se para você é importante, se você gostaria de ter um 14º. Então, essas duas coisas que você tem que fazer para me ajudar aqui, a conquistar essa ideia que eu tive também, de conseguir esse 14º salário para você, você vai entrar no link que está aqui na descrição, vai votar como favorável nessa consulta popular, para que eles entendam que a necessidade de vocês é real, que o povo realmente quer, que você que está assistindo quer, e você vai fazer também o que? Você vai compartilhar com o seu vizinho, no seu grupo de WhatsApp, que você é aposentado, você conhece bastante gente, você já tem acesso, você tem Facebook, muitos já tem Instagram, no Twitter, nós temos que viralizar esse vídeo nas redes sociais, para que todo mundo saiba que existe a possibilidade de sair um 14º, e está rolando uma votação nessa consulta popular, para saber a vontade do povo. Então, se é só a vontade, a vontade do povo também ter o 14º, nós precisamos mostrar isso, porque muitas vezes acontece, você vem aqui no canal, assistir os vídeos, até você gosta, eu quero agradecer quem está sempre aqui, que chega aqui no canal, já deixa o like aqui, isso aí me ajuda um monte, porque vai mostrar para mais pessoas, mas agora é hora de, a sua necessidade se atendida, chegar mais um benefício, de verdade para você, me ajudar compartilhando para todo mundo, porque as pessoas assistem o vídeo, e muitas vezes fazem assim, é, eu assisti um vídeo, daí são o quarto, tu viu, e conversa em casa, e não compartilha para ninguém, assim as pessoas não ficam sabendo disso, e a gente tem que se mobilizar, a comunidade, que eu chamo dos aposentados, os pensionistas, é uma classe que precisa estar mais unida, porque muitas vezes, cada um acaba pensando no seu umbigo, fica olhando para baixo, fica pensando, mas eu te convido aqui, a se inscrever no canal, lutar junto comigo, e compartilhar essas notícias, para as outras pessoas, porque esse canal aqui, ele trata do quê? ele trata de trazer as notícias, e muito além disso, trazer benefício, para você que está me assistindo, então eu tenho muito orgulho, de você que está me assistindo, que me ajuda de verdade, que confia no meu trabalho, essa luta agora, do 14º, ela se tornou minha também, porque eu quero que esse benefício, chegue no seu bolso, quero comemorar lá no final de ano, junto com você, um 14º salário para aposentado, pensionista, que principalmente, nesse momento de pandemia, que aumentou a despesa, quero que você comente aqui, que aumentou a sua despesa também, todo mundo está falando, que aumentou a despesa aí, quero ver se a sua, a sua despesa também aumentou, pode comentar aqui, que eu vou responder o seu comentário, vou conversar com você, entra no meu grupo de WhatsApp lá, a gente vai conversar, trocar mais ideias, você pode entrar em contato comigo também, então a gente vai lutar junto gente, lutar junto de coração, me ajudando, com certeza você vai ganhar, muito com isso gente, eu estou muito feliz, que muitas coisas estão começando, a se concretizar, por quê? porque você está me ajudando, sem você, eu sou uma pessoa sozinha, aqui eu não sou nada, sem você, quero agradecer primeiramente a Deus, também a saúde, e poder estar passando essas notícias para vocês, a minha felicidade, ela é visível aqui no meu olhar, e você está assistindo esse vídeo, e quero que você me ajude sim, compartilhando, passando para as outras pessoas a notícia, porque é só assim, que a gente vai conquistar, nós temos que mobilizar todo o povo, porque não adianta eu sozinho pedir, e você sozinho pedir, porque aqui seremos dois, eu e você que estamos assistindo, se as outras pessoas ficarem sabendo, gente, pode ter certeza, que juntos de coração, nós vamos conseguir conquistar esse 14º. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo aqui, eu fico muito feliz, você que assistiu até o final, até o próximo vídeo, Tchau, 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 tchau.